A toda a torcida do Palmeiras eu deixo meus agradecimentos e dizer para vocês que todo esse tempo que eu fiquei no Palmeiras vocês sempre me apoiaram, sempre me ajudaram muito, agradeço por tudo, todo elogio, todas as críticas que serviram de aprendizado e de incentivo para me treinar mais. Valeu por tudo e eu deixo até logo. Fala galera, se inscrevam na TV Palmeiras, estamos chegando quase a meio milhão de inscritos, é nóis, tamo junto.